Bolsonaro agora está com 19 anos de idade. A data é dia 1º de março de 1974. Ele está concluindo hoje a escola preparatória de cadetes do exército. E ele é aprovado no concurso de admissão para se matricular na Academia Militar das Agulhas Negras. Esta é uma escola de ensino superior que está desde o seu início na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. É a única escola formadora de oficiais de carreira das armas da infantaria, cavalaria, artilharia, também de engenharia e comunicações. Em toda a minha infância eu fui levado a acreditar que ir para o exército era o mesmo que você iria para um lugar que você iria ser molestado todo momento. E que eu morreria no primeiro riacho que me jogassem dentro à força, porque até hoje eu não sei nadar. Porém, vendo o histórico do Bolsonaro, eu começo a sentir um certo orgulho do exército e acredito que no passado eu teria sim me alistado no exército se tivesse esse conhecimento. O que eu espero é que agora, com a vitória do Bolsonaro, o exército, enfim, siga os conselhos de Olavo de Carvalho e produza materiais como desenhos para as crianças, documentários para os jovens com a firme intenção de afastar o comunismo. E assim, mostrar que o exército é algo importante para a nação e não um lugar onde você vai viver pagando os seus pecados. Apoie esta ideia, entre para o grupo ou parcerias entre canais. Acesse qualquer descrição de vídeo no canal e clique no link. E aí